O que você está assistindo? Sei lá, é MTV, é um recesso escolar. Olha que jovens malucos. Walter? Hã? Isso aí, isso aí não se parece com a sala da nossa casa? O quê? Bom, acho que parece um pouco, mas não tem como ser a nossa casa, ora, qual é? Não come essa almofada! Olha o número, Nubina. Los Angeles, mamãe e papai. Ou são eles ou o Lincey e o Lohan? Atende logo o telefone. Você tem que fazer essa acabada, cala a boca primeiro. Por favor, se ficarem caladinhos por 60 segundos, podem fazer todo o barulho que fizerem pelo resto da vida de vocês. Alô, feliz sábado. Josh? Está acontecendo alguma coisa aí? Ah, não. Está tudo tão calminho. Nós estávamos vendo TV aqui e podíamos jurar que vimos uma festa maluca acontecendo na nossa sala de estar. É pra você. Mãe? Tudo bem? Tudo bem, Brink. Não sei o que está acontecendo, mas estamos voltando. Não, 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 não. Vocês não podem voltar. E aí, como é que está lá? Eles vão voltar. Ou a gente tira esses malucos daqui em menos de duas horas ou a nossa vida acabou. Mas o que a gente vai fazer? Pega! O que a gente faz? Empurra isso pra cá. Ai, eu estou empurrando. Agora abre a saída de ar-condicionado. Tá bom, e agora? Me ajuda a botar a mangueira aí dentro. Anda, anda, vai, vai. Segura. Vai lá. Tchau, 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 tchau.